Galera, o videozinho de hoje vai ser mais ou menos assim presta atenção no que vai acontecer, Tiringa está ali naquele sono que chega já foi lá, não sei aonde voltou, roncando olha aqui, presta atenção para vocês aprenderem como é que pega como é que pega uma água Tiringa nessa aqui sal água buraquinho aqui aí tem um porém mas mijo não é quente como é que vai botar água gelada quem falou que eu vou botar água gelada ou faça bem feito ou então nem invente, tá aqui é igual cascavel, quando não mata aleja quando você pensar não vai derreter não? não, que derreter vai derreter o cérebro dele de raiva é só para ir sempre eita peste sal puro sal puro, bora bora aliás mijo puro, nessa onda bora, bora cara, olha que imagem linda do caralho em cima do toco ali, olha isso, olha isso você está doido, bora, bora você está doido no é é A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR COLORA O que? A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Gonnen Vem filho da pele da pele Para cá Por que? não é cedo não? pode eu duvidar que a correia reta dele só tem o bem maior reto só tem o que? bem maior reto eu ri agora sentindo aquele negócio na boca rapaz caindo naquela coisa eu pensei que era a mosca mano a faca desceu aqui ai e tu achou essa faca homem? eu peguei vocês são fila da puta calma ai, calma ai, nós somos amigos calma, eu vim em paz em paz o que? calma, eu vim em paz deixa eu falar para você deixa eu falar para você, se acalme, era água, é brincadeira foi brincadeira, era água, e a água não me sargar desse? era água com sal era água com sal, deixa eu falar para tu uma coisa é o Bizerra, Bizerra é lá de Caruaru é um caminhoneiro, Bizerra lá de Caruaru gente boa caminhoneiro não, caminhoneiro já está dizendo, gente boa é, gente boa, não é uma pessoa mesmo não porque todo caminhoneiro é corno não menino, oxe o Cabo pelo amor de Deus não, o cara é gente boa demais ele falou para ele é gente boa mesmo, Cabo quando passa para trabalhar caminhoneiro e deixa a mulher em casa é gente boa deixa eu falar uma coisa para você peça desculpa para ele todo o que você está falando ele é gente boa, falou que queria só o sonho dele é apertar a sua mão e agradecer as risadas que você já fez ele dar que é muito seu fã, admira muito o seu trabalho e qualquer dia que estiver passando por aqui vai trazer um presente para você não, não, sim não, não, não é assim, já levei não porque eu tenho uma desconfiança em caminhoneiro, viu e todo ele é curto, mas infelizmente você me desculpa aí e aí como ele está me falando aqui que você é meu fã e admira muito, obrigado aí e tem cara, eu digo assim mas eu também digo brincando, sabe mas, até era caminhoneiro que é gente boa, não olha o que ele falou aí, olha o que ele acabou de falar porque tu não ouviu, tu está bem surdo, ele falou assim olha, olha Tiringa, deixa tu ser idiota que para ser corno não precisa ser caminhoneiro não basta ser metido uma braba e dirigir uma touro é que é esse filho de rapariga também, olha vai te lascar a cor fila da é, quem está dizendo que é brabo e, 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 e e dirigir um touro olha, filho de rapariga, tu sabe uma coisa vai, me meter para os infernos mais profundos no caverão dos infernos, filho de rapariga da fé vai aonde? no caverão dos infernos mais fundo que tiver não curou mais, tu é corno tu é corno também, tu é corno também como é? ele é corno, corno quando ele sai de casa e, 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 e ele ele falou, ele falou que não escutou não é corno, filho de rapariga e você vai para os cardelões dos infernos filho da puta filho de rapariga da fé que negócio de corno quem dirige touro quem é bravo e dirige touro quem quer dizer com ele que tu é bravo? ele falou aqui quem bate carro também como é? e quem bate carro e quem anda batendo no sol do céu e até você também, seu filho de rapariga não, é ele que está dizendo aqui ele está lendo lá a mensagem quem bate carro é a puta que te pariu o corno de teu pai filho de rapariga da fé e cuidado que tu está levando a galha da grande ei, ele é casado é casado mesmo, se não fosse casado não era corno não é corno, é casado mesmo ele é gente boa quando ele sai na rua, quando ele sai onde ele sai no posto? no último posto o Ricardão já está lá mesmo na casa dele pulando no mundo está vendo aí? filho de rapariga é nóis